Tá gravando, fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo no canal aqui que a gente faz sempre aqui pra vocês, agora com Dolphin Mini, fazendo vídeo aqui direto com Dolphin Mini. Antes de mais nada, peço pra vocês se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, deixa o like lá pra gente, que ajuda muita gente que vem criando conteúdo aqui no dia a dia pra vocês. E vai fazer seu seguro? Sou o IndySeguros, fala lá com meu amigo Santana, fala com ele, mais de 25 anos no ramo, fala que vem do canal que ainda tem um super brinde, fala lá com Santana, não se esqueça, tá bom? Gente, eu fiz um vídeo agora mostrando pra vocês qual é a autonomia do Dolphin Mini andando forte na estrada, o último vídeo que subiu, e nesse vídeo nós tiramos também a velocidade máxima, qual é a velocidade máxima do Dolphin Mini. Então fico aí com o corte do vídeo que eu fiz, que ficou bem interessante. E aqui, aproveitando o teste, legal, aqui vendo a velocidade máxima do carro, 135 km por hora, velocidade máxima que a gente pode chegar aqui no Dolphin Mini. Legal. Já pegamos aqui a velocidade máxima do Dolphin Mini. Muito bom, ainda não tinha pego, e ainda fica esse brinde aí pra vocês. Qual é a velocidade máxima do Dolphin Mini? 135 km por hora, ele corta, tá gente? Dá pra ir mais, ele vai mais, ó. 100, 122, 124, 125, 127, 128. Vai, vai até rápido, vai com força, tá vendo? Ó, já segurou. 135, ele segurou. KW ali, ele poderia continuar entregando o KW alto, tá? Mas ele parou em 28, olha, parou em 30, 31 e 134 km por hora. Chega a ser 135, mas agora parou em 134, 30 KW, tá? Fica abaixo de 30, agora eu tô numa subidinha, mas é isso. Ele segura, ele é limitado, tá gente? Não é que ele só dá 130, não. Dá pra ver claramente que ele limita, tá? Ele vai até com uma certa força, um certo fôlego e vai, ai, limita. Tá bom? Dá aquela limitada boa. E é isso aí, gente. 135 km por hora, a máxima dele, mas é bom deixar bem claro, tá? Que ele é cortado, tá? Vem no corte. Ele passa de 60 kW no urbano, beleza? Beleza? E na estrada, ele chega a 50, pouco mais de 50 kW, tá? Mas só que, quando chega a 135 km por hora, dá pra ver que ele limita, tá? Ele vai, aumenta, aumenta e limita. Limita em 28 kW, tá? Depende, se tiver uma subida, ele vai passar de 30, mas no plano vai ficar em torno de 28 kW. Pois é, no urbano, né? Chega a mais de 60, na rodovia, ele chega a pouco mais de 50 e quando chega a 135 km por hora, ele vai limitar e vai ficar ali nos seus 28 kW de entrega de potência, tá? Então é limitadão mesmo, tá? Não é limite máximo do carro. Ele dava pra passar fácil. Quanto daria? Não sei, mas eu acho que talvez 150, 160, né? Se pegar a potência realmente máxima dele, de mais de 60 kW, dava pra chegar numa velocidade bem interessante. Mas fica limitado, creio que é pra poupar bateria, né? Porque senão ia ter uma drenagem de energia muito forte. No teste de autonomia, vocês viram que ele já cai pra pouco mais de 200 km, né? Ficou nessa faixa aí, no último teste. Convido você pra ver o último vídeo. Em torno de 250, se eu não me engano, 259 quilômetros. Então, se eu andar a 90 km por hora, já vai pra 360. Então, eu acho que ficou nisso aí. Ficou limitado pra poder poupar, porque senão ia drenar muito rápido a bateria, né? Essa é a característica do elétrico, tá bom, gente? Então se inscreva no canal pra continuar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, ativa o sininho também. Não se esqueça, deixa o like e vai fazer seguro. Só o índice seguro. Fala lá com Santana, tá? Super preço. Gente boa, gente fina. Parceirão aqui do canal. Fala que veio do canal que você vai ter um super brinde, tá bom? Não se esqueça. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui e até mais.